É o que eu chamo atenção, quando você começa a estudar isso, em estudos, que eu diria, com uma abordagem micropolítica, conectadas ao macro, às questões mais centrais, mas que você tenta aprender as diversas práticas econômicas e políticas e culturais deste avanço e desse domínio do capital neoliberal, você tem mais condições, mais elementos para avaliar o que foi a Amazônia e o que é a Amazônia hoje. Eu sou professora da Universidade Federal de Pernambuco, professora de História, do curso de História de graduação e da pós-graduação. Meu percurso de vida e profissional tem um lado bem diverso, porque eu nasci em Mato Grosso, numa pequena cidade de Mato Grosso, quase na divisa com o estado de Goiás. Meu pai era juiz, juiz de direito, então mudava muito de cidades, eu nunca morei muito em um só lugar. Depois, bem jovem, com 13 anos, eu fui estudar em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, porque eu queria muito ir para a casa de uma tia minha e tal. Na verdade, eu queria sair da casa de pais. E aí, depois de lá, quando eu fiz o segundo grau, eu ainda fui a última turma de curso clássico, que havia essa divisão na época, curso científico, curso clássico, e de lá eu fiz o curso clássico, voltado às ciências humanas, fui para outros lugares, comecei o curso de história lá mesmo, em Uberlândia, e depois eu fui transferida, eu pedi transferência para a UFMG. E aí eu entrei na UFMG, fiz meu curso de história na UFMG. Depois da UFMG, com o curso de história, já estava casada, eu me casei com muito novinha, com 19 anos de idade, terminei o curso de história, já tinha dois filhos, e preferi ir para um lugar onde eu pudesse ter uma vida um pouco mais estável. E eu retornei, então, para Mato Grosso, para Uiabá, e prestei concurso na Universidade Federal de Mato Grosso, a UFMT. Da UFMT, eu fiquei um tempo lá, eu me formei em 1976, na graduação na UFMG. E, em 1978, eu prestei a seleção para o mestrado na Unicamp. Daí eu entrei, fui aprovada, mas eu tive um problema de saúde, um acidente, e aí eu adiei mais. E comecei meu curso em 1980, o curso de mestrado. Daí eu fiquei, eu fiz o curso de mestrado na Unicamp, e, como eu tinha filhos pequenos e tal, eu demorei mais a defender a dissertação, e defendi em 1986, e, em seguida, eu prestei a seleção para o doutorado, na Unicamp mesmo. Sendo aceita, eu fiz o doutorado na Unicamp. Depois retornei para Mato Grosso, e é em Mato Grosso que eu passei a desenvolver pesquisas relacionadas às ocupações recentes do Estado de Mato Grosso no âmbito da ditadura militar. Porque a minha dissertação de mestrado, ela focalizou uma área de colonização, de colonização privada, que hoje também a gente chama colonização empresarial. Esse local, que se chama Alta Floresta, fica praticamente quase na fronteira, na divisa com o Pará e o Estado do Amazonas. Então, é no extremo norte de Mato Grosso. E eu fui e fiz uma pesquisa de campo nessa área de colonização, que já nesse momento, era início da década de 80, já emergia como uma cidade, uma pequena cidade, já com uma organização administrativa, mas ainda muito ligada ao próprio colonizador. E eu fiquei muito interessada no momento, eu sempre fui uma pessoa bastante curiosa, e a minha curiosidade era como é que um lugar como esse aparece como sendo de muito sucesso, de um sucesso empresarial. E eu passei a investigar, na minha dissertação de mestrado, as condições de vida dos chamados colonos, trabalhadores rurais ou pequenos proprietários também, grande parte eram pequenos proprietários do Paraná, em peso do Paraná, que tinham ido para esse núcleo de colonização. Mas como historiadora, e o meu mestrado, eu considero que foi um bom curso de mestrado, eu tive excelentes professores, e eu transitava muito nas duas linhas principais que na Unicamp existiam na época, que era uma história social do trabalho, e uma história do campesinato. Mas eu transitava mais pela minha afinidade com os professores na área do trabalho social, da área de concentração não, de uma linha de pesquisa, história social do trabalho, que era muito inovadora, teoricamente, no campo das pesquisas. E eu acabei recebendo contribuição, na verdade, das duas linhas, porque eu transitava nas duas. Então, eu acho que a minha dissertação de mestrado, ela teve um caráter diferente das outras, de várias dissertações de mestrado, que passaram a focalizar áreas de colonização na Amazônia, ou Rondônia, Mato Grosso, que fazem parte da Amazônia Legal. A Rondônia não, faz parte do território amazônico mesmo. O Mato Grosso faz parte do que é chamado da Amazônia Legal, mas que eu também não gosto de trabalhar com essa designação. A gente, hoje em dia, trabalha muito mais com a ideia de território amazônico, porque compartilham práticas sociais muito próximas, vivenciam situações econômicas, políticas, sociais, muito próximas. Por exemplo, sobretudo, Mato Grosso, Pará, o estado do Pará, sobretudo a parte sul e sudeste do Pará, o Tocantins, parte de Rondônia. Então, o que a gente chama de um território de investimentos agroempresariais que transformaram muito a realidade social daquele espaço e que hoje redundou em problemas ambientais terríveis, uma devastação ambiental muito violenta. A gente tem essa área de alta floresta, que eu estudei hoje e é apontada como uma das áreas da Amazônia que emite gás carbônico, emite CO2. Ela não mais ajuda a equilibrar CO2 e oxigênio. Ela agora é uma área que está emitindo CO2. Então, isso implica em sabonização, implica no conceito maior de devastação, que não é mero desmatamento. Essa tem uma implicação na própria vegetação e uma área de muitos crimes contra indígenas e trabalhadores rurais no seu tempo de processo social, de estabelecimento dessa cidade de colonização. Então, eu fiquei muito envolvida com essa temática e passei a abordar diferentemente dos sociólogos e geógrafos que trabalhavam com as áreas de colonização, porque eles estudavam essas áreas de colonização como estudo de caso. E eu, pela própria formação que eu tive na Unicamp, que me ajudou muito a pensar esse tipo de abordagem, a fazer crítica, por exemplo, a estudos de caso, a ideia de contexto, a ideia de que tudo se encaixa. Então, eu passei a dar um outro tipo de atenção, de abordar de forma diferente, contar a história dos trabalhadores rurais, dos colonos, que, na verdade, não é exatamente colono, colono é uma invenção da colonizadora e é uma invenção do governo federal para positivar um tipo de investimento na terra e venda da terra, onde você tem, muito bem colocado pelo Otaviani, que é sociólogo. Então, a abordagem que eu passei a adotar é contar a história daquela pequena cidade, núcleo de colonização a partir do ponto de vista dos pequenos proprietários de terra, dos trabalhadores rurais. Eu fui a campo, eu fiz as pesquisas. E também pensar a colonização no âmbito de um projeto maior de dominação, de imbricação entre interesses capitalistas e política, procurar, ao contar as histórias, criar uma estrutura narrativa que rompesse com a ideia de um contexto, buscando a singularidade daquele estudo, tentando fazer uma microhistória. Então, eu acho que eu me aproximei bastante desse tipo de abordagem, dessa prática metodológica da microhistória. Bom, mas o meu orientador, então, o Paul Silenaro, que aí passou a ser meu orientador mesmo no doutorado, ele falou para mim, você não quer dar um timing aí e pensar outras formas de ocupação do território aí, de Mato Grosso, outras histórias? Eu falei, ah, vamos. E aí eu trabalhei com o Mato Grosso mesmo na primeira metade do século XX, mas aí já pensando, porque essas áreas eram consideradas áreas virgens, dentro do modelo ideológico, colonialista, cultural, que era uma área de ocupação indígena, de grande ocupação indígena, povo bororo, chavante. E aí eu passei a estudar esse tipo de ocupação, não índia, mas eu quis trabalhar mais com as questões culturais, como é que um lugar desse se estabelecia, também uma pequena cidade, numa área de garimpo, de mineração, de intensa mineração, uma das maiores produtores de diamante do mundo, do mundo pensando até, equiparando até a África, não em extensão, talvez em uma extensão menor, mas era considerada uma área extremamente rica. E aí eu me debrucei sobre esses estudos, fazendo mais um estudo das práticas culturais, da memória dessas pessoas, também trabalhei com a história oral, mas, na verdade, eu estava muito mais ligada à história mais atual. E aí eu comecei a amadurecer muito a ideia de como estudar a Amazônia era muito importante para pensar as práticas políticas adotadas na ditadura militar. Porque esses programas todos, essa ideia de colonização toda, faz parte de um grande programa do governo federal, um projeto de... a ideia, na verdade, é apresentar um projeto de desenvolvimento ou um programa de desenvolvimento econômico para a Amazônia, aliado aos investimentos empresariais. É um momento em que houve reformulações muito grandes no âmbito do próprio governo. A gente sai de uma década de 50 até o golpe, em 64, onde todo o discurso que imperava eram as reformas, reformas em todos os planos, reforma agrária era o principal, reforma do ensino, reforma universitária, reforma administrativa, reforma jurídica, era o discurso do momento. Então, os militares vão realmente se apropriar desse discurso e vão apresentar as suas propostas. E não é à toa que em 1970 eu acho que sofre uma inflexão bastante grande porque vão ser estabelecidas ou estabelecidos estes projetos institucionalizados através de grandes instituições e vários dispositivos políticos no âmbito federal e estadual com maneiras muito específicas. Mas, assim, na verdade, o grande projeto político do governo federal é provocar essas mudanças e apresentar as suas propostas de reformas e de pensar e de pensar o Brasil, de pensar a nação. Em 1970, o governo militar apresenta o seu conceito de reforma agrária porque ele cria a instituição denominada Instituto Nacional de Reforma Agrária, o INCRA. O INCRA, eu acho que muitas vezes a gente naturaliza tanto, esquece, INCRA, Instituto Nacional de Reforma Agrária. Qual é a proposta do INCRA? Qual é a proposta do governo federal para a reforma agrária? É exatamente definir quem é que vai ter acesso à terra, quem é que vai ter o controle do acesso à terra, como é que se organizar uma instituição para esse acesso à terra, o controle à terra que vão estar aliados aos empresários. É como se dissessem, os pequenos proprietários, trabalhadores rurais, eles não têm capacidade econômica nem de empreendedorismo para dar conta de ter acesso à terra e desenvolver a terra. Na verdade, é o momento em que o governo militar, eu acho que ele se torna ainda mais civil, quer dizer, mais aliado dos empresários, porque é com o empresariado que eles vão propor essa tal de reforma agrária pelo INCRA, mesmo que em Rondônia tenha preponderado a chamada colonização oficial, a que é coordenada pelo INCRA, em que eles colocam grupos sociais nas regiões e aí eles controlam a terra e a posse da terra, a distribuição da terra. Mas isso ninguém sabe, os meandros, porque é preciso estudar isso. A quantidade, a extensão de terra que será disponibilizada para os trabalhadores rurais, ela é muito pequena. no caso das colonizadoras privadas que vão chamar, que vão se chamar colônias, colonizadoras, vão denominar os pobres de colonos, no estudo que eu realizei, por exemplo, só em Alta Floresta, que era uma das mais importantes, esse padrão vai se repetir nas outras colonizadoras empresariais, privadas, 13% apenas da terra, da extensão da área chamada colonizadora, é disponibilizada para os trabalhadores mais pobres. Então, você tem uma divisão de lotes A, B, C, em que grande parte dos lotes são lotes maiores, vão ser lotes designados depois, não mais para a colonização em si, mas eles estão no âmbito da proposta, e aí você tem, por exemplo, 90% dos deslocados migrantes que vão para essas áreas de colonização das privadas são do sul do Brasil, também do Nordeste, os do Nordeste são ainda mais pobres, muitas vezes vão ser mão de obra braçal, e quando chegam nessas áreas eles vão ocupar terras, primeiro, terras ruins, tem locais que são pedreiras, não vão ter capital para investir na terra, o investimento é mão de obra familiar, eles não conseguem, porque quando eles chegam é dito a eles que eles têm que derrubar 50% da mata dos lotes, é floresta, é área de floresta, alta floresta, onde eu mais estudei, floresta amazônica, então você coloca lá uma família que recebe 100 hectares, o lote pequeno era considerado de 100 hectares, 100 hectares é muita coisa com uma família, então o que vai acontecer? Vai acontecer que grande parte desses colonos não vão conseguir se sustentar, eles vão redividir a terra, e novamente eles que tinham saído lá do sul dizendo que eles iam para uma terra que eles receberiam muita terra, eles vão acabar ficando com aqueles 10 hectares de terra que eles tinham lá no sul, então por que eu estou entrando um pouco nesse meando, é só para poder exemplificar melhor, o que eu considero que na historiografia brasileira, agora fazendo uma crítica à historiografia brasileira, são poucos os historiadores que se dedicam a estudar estas práticas empresariais na Amazônia relacionadas ao acesso à terra, à distribuição da terra, porque você tem de um lado os projetos de colonização, mas você também tem junto a eles ou mais em certas áreas mais especializadas, você tem projetos agropecuários, tem projetos agropecuários que não vão dar certo, e viram inclusive projetos de colonização, então você tem, por exemplo, a região do Araguaia, a região de Mato Grosso, a parte nordeste de Mato Grosso, que é abrangida pela Prelazinha de São Félix do Araguaia, que se tornou muito famosa quando eu pedo Casaldáliga, essa área toda, ela faz um território quase que contínuo com o estado do Pará, porque a divisa dela vai ser o estado do Pará, então ali é o território das agropecuárias e agropecuárias que tem 700 mil hectares de terra, 800 mil, 600 mil, entende? Então, todas essas áreas são áreas fechadas, são áreas nas mãos de grandes latifundiários, os chamados latifundiários modernos, na verdade, muitos deles são bancos, é o capital financeiro se tornando dono de terra na Amazônia, mas você tem isso também no sul do Pará com muita força, grandes frigoríficos, grandes mineradoras, que também é capital financeiro, eu considero que é fundamental você estudar a Amazônia do ponto de vista destas práticas econômicas políticas, elas não se separam das práticas políticas, porque há uma aliança efervescente, uma aliança vital entre capital e governo aí. Então, esses projetos governamentais oferecidos como um grande plano de desenvolvimento econômico na Amazônia está baseado nos investimentos de grandes empresários e médios empresários que estão em agropecuárias, em mineradoras, em madeireiras, e você tem áreas especializadas, vamos dizer assim, colonizações, tipo Mato Grosso. Mato Grosso eu chamo de o paraíso privado das empresas de colonização no Brasil contemporâneo. para lá você teve grandes investimentos nessas áreas colonizadoras. Então, Sinop, Sorriso, Alta Floresta e várias outras localidades, elas cresceram como cidades da colonização. O que elas são hoje? As grandes produtoras de grãos do mundo. Elas se transformaram nas grandes produtoras de grãos, soja, milho, algodão também. A maior produtora, a cidade Sorriso, que fica na beira, quase, bem próxima da BR-163, Cuiabá-Santarém, ela é considerada a maior cidade, a cidade maior produtora, aliás, de soja do mundo. Lá você tem a Bolsa de Valores de Chicago, implantada numa cidade chamada Primavera do Leste, mas todos eles estão conectados com as Bolsas de Valores Mundiais, sobretudo nos Estados Unidos. Então, você tem uma diversificação ao mesmo tempo, não é bem uma diversificação, porque é todo um grande investimento empresarial na agroindústria, na agropecuária, na madeireira, na área de exploração madeireira, nos recursos naturais. E o que provocou tudo isso? Um grande desmatamento, devastação ambiental violenta. Eu entrevistei vários colonos, como eu já falei, na área de alta floresta. O que eles reclamavam quando eles chegavam lá? Eles diziam da quantidade de água que existiu nos poços. Os poços que estavam água, molhavam até a casa deles. Aí eles falaram e, olha aí, em poucos anos, os poços eram baixíssimos com o nível de água. Então, esse problema já vai ocorrer desde o início, eu estou falando de início da década de 80, porque essas colonizadoras são de meados de 70, são de início de 70, mas, assim, efetivamente, meados de 70, que elas entraram dentro do plano, do plano maior chamado Programa de Integração Nacional, o PIN, o famoso PIN. O PIN é um grande programa, um grande plano nacional de investimentos para o desenvolvimento econômico. Todos esses investimentos estão no âmbito do capital, já, do capital neoliberal. Já é a prática de vulnerabilizar trabalhadores, que você tem uma precarização enorme de trabalhadores, que os tornam bastante vulneráveis, tem problema de alimentação, de moradia, porque o meio ambiente está totalmente alterado, você tem crimes contra as populações indígenas que foram deslocadas, por exemplo, a água pecuária, o Soiá-Missu, que fica próxima, que fica dentro da área da Prelazer de São Félix, que foi uma luta constante do Pedro Casaldáliga, era chavante, a área era chavante, eles foram tirados de lá, todos, deslocados para uma área chamada de São Marcos, depois a esse retorno, que agora é bastante complicado, até menos, que foi uma luta enorme do Pedro Casaldáliga, por isso que ele falou que quando morresse ele queria ser enterrado na terra indígena chavante. Então, você tem esse tipo de investimento capitalista ligado ao grande capital, com áreas já se diferenciando, dentro do próprio programa governamental, você tem a programação para a especialização mesmo das áreas, então você tem esses grandes investimentos, e aí é o que eu chamo atenção, quando você começa a estudar isso, em estudos que eu diria com uma abordagem micropolítica conectadas ao macro, as questões mais centrais, mas que você tenta aprender as diversas práticas econômicas e políticas e culturais deste avanço e desse domínio do capital neoliberal, você tem mais condições, mais elementos para avaliar o que foi a Amazônia e o que é a Amazônia hoje, e a importância da Amazônia na ditadura militar, então quando eu faço a crítica à historiografia, é que eu acho que as coisas, os fenômenos, os acontecimentos, o processo político, econômico e cultural, ele é muito separado, entende? Ou você estuda a ditadura militar no sul e sudeste, e aí você tem as guerrilhas urbanas, você tem os movimentos políticos urbanos, as resistências, o que aconteceu com 68, a tortura política, mas é fundamental você entender que neste momento você está tendo tortura de indígenas, você está tendo tortura de camponeses, tem até um livro da Marta Sicarelli, lá do Museu Nacional, que fez um levantamento de vários genocídios ou de ocorrências, assassinas e mortes de trabalhadores rurais na Amazônia. Então, eu penso que o governo militar ele tem um projeto de nação, ele tem um projeto, e aí eu utilizo a terminologia e a conceituação do Michel Foucault, ele trabalha em termos de governamentalidade, significa que trabalha com práticas tecnológicas, com uma racionalização, com uma lógica de domínio, com uma lógica de governo que parte do projeto que eles têm de nação, entende? Então, eu acho fundamental estudar quais são as práticas governamentais da ditadura, no momento da ditadura militar, sobretudo, eu acho que é muito importante até meados da década de 70, ou da década de 70, acho que como um todo, porque você tem essa configuração nacional de como se deram os investimentos, como se deram os direcionamentos dos investimentos, as formas de governar, porque o conceito de governamentalidade, ele é muito mais abrangente, ele abrange as várias instituições, não é só o governo, mas é o governo e seus dispositivos políticos, suas práticas políticas, suas instituições, seus diversos dispositivos, suas formas de governar por decreto-lei, seu próprio discurso político de nação. Então, é o seguinte, é o Sul provocando, estimulando trabalhadores pobres ou pequenos proprietários, labradores e tal, arrendatários, parceleiros, a se deslocarem para a Amazônia. Por quê? Porque você também tem o que eles chamam de uma revolução industrial no Sul, você tem também a agroindústria no Sul querendo que se liberasse terras. Aí você tem o Nordeste do Brasil com uma pressão enorme de trabalhadores sem terra, que deu tudo no que deu durante a ditadura militar, tinha o horror de pensar que aqui viraria uma Cuba e tudo mais, porque tinha as ligas camponesas, havia as ligas camponesas, havia trabalhadores resistindo e se opondo aos grandes senhores de engenho. Então, você tem todo um projeto e o discurso do Médici é muito interessante para isso, porque a culpa de tudo isso é a seca e tal, a seca sempre servindo a esse discurso governamental para deslocar nos destinos do seu local diante de trabalhadores do Nordeste, não nordestinos, do Nordeste, para ir para a construção da Transamazônica, para habitar colônias, áreas de colonização na Transamazônica, a Transamazônica nasce aqui em João Pessoa, próxima cidade, no estado da Paraíba, que corta Nordeste, Norte, horizontalmente, e você tem a Cuiabá-Santarém que leva o povo do Sul para o Norte cortando verticalmente, então você tem o Brasil sendo cortado horizontalmente nessa lógica de abarcar e de atender o Nordeste e abrir áreas de colonização ao longo da Transamazônica, como você tem a Cuiabá-163 que sai de Cuiabá, mas ela se une à outra, à rodovia que unia Cuiabá ao centro-sul do Brasil, então é uma grande reta na vertical onde você atinge Cuiabá-Santarém, que corta todo verticalmente o Pará, mas você também já tinha a Belém-Brasília, que também sai nessa paralela e foi aberto entre a Cuiabá-163 e Brasília, e a Belém-Brasília, você tem uma outra quase na fronteira de Mato Grosso com Goiás e Tocantins, a chamada 158 que vai chegar até Marabá. Então, são rodovias que também fazem parte dessa estratégia de avançar, de abrir comunicação rodoviária em toda essa área que eles queriam que fosse área de ocupação e formação de mercado de mão de obra. Então, isso é a década de 70, tudo isso custou o que nós estamos discutindo hoje, que é o meio ambiente, é a questão da Amazônia. A Amazônia está deixando de ter os seus rios flutuantes, é tão bonito a gente pensar nos rios flutuantes, a Amazônia é um vapor d'água, ela produz um grande vapor d'água, ela é fundamental no sistema climático do Brasil, da América do Sul e de outras regiões, porque há todo um deslocamento aí que está sendo completamente alterado. O que muitos estudiosos estão dizendo é que nós vamos ter daqui a pouco uma savanização no sul da Amazônia, chamado Arco do Desmatamento, que pega o Norte de Mato Grosso, até Bico do Papagaio no Pará e a própria Rondônia, faz o Arco do Desmatamento, em que muita gente daí vai virar refugiado, saindo daí porque não tem água. Tem uma área que fica mais ao sul do Pará, que é São José do Xingu, tem mais boi do que gente. E tudo isso tem um impacto terrível nos povos indígenas. Então, tem o livro do Rubens Valente, um jornalista, ele fez um trabalho maravilhoso, que saiu pela Companhia das Letras, o livro dele, um compêndio sobre o genocídio indígena na Amazônia. A gente vê hoje o que está acontecendo com o Zé Anumami, com os garimpeiros, esse problema do garimpo, ele é incentivado durante o problema, durante a colonização, por quê? Porque vai uma leva de gente que chega aos magotes, chega toda hora, caminhões e caminhões cheios de pessoas. E, muitas vezes, essa grande parte dessas áreas se situam muito próximas a áreas que eles vão minerar e vão conseguir muito ouro. Então, depois começam a abrir as hidrelétricas e essas hidrelétricas, como Belo Monte, vai dispensar um monte de trabalhador que vai para Otamira, vai provocar o fogo e tal, mas são pessoas também que não tem era nem beira, não teve educação, não teve programas governamentais para pensar essas populações, entende? Quer dizer, é o estilo Brasil, neocolonialismo, entende? É monocultura, é retirar tudo que se pode retirar da terra, quando a gente pede para recurso para a educação, não tem, mas tem recurso para várias coisas. já tem uns 30 anos que eu estou trabalhando com a Amazônia, quer dizer, mais a parte de Mato Grosso e o sul do Pará, eu vim orientando algumas doutorados, tem um trabalho de doutorado que foi publicado em livro do Ayrton Pereira, que é lá de Marabá, o trabalho dele saiu aqui pela editora da UFPE sobre poceiros e conflitos sociais no Pará, que é um livro, eu acho que é um livro bastante inovador, procura pensar inclusive a articulação entre milícias, não milícias na época, ainda não, a gente não está utilizando o conceito de milícia, eram os pistoleiros mesmo, grupos de pistoleiros com o judiciário e com a polícia civil e militar, é um estudo importantíssimo porque você percebe essa junção das forças repressivas, além do exército, porque você já tem em Marabá, você tem um exército brasileiro lá também com a questão da guerrilha do Araguaia, porque é a região da guerrilha do Araguaia, então você vai levantando esse estudo das práticas empresariais, da forma como eles lidavam com os trabalhadores, com indígenas, com esses garimpeiros pobres, entende? é uma área, é de uma violência a toda prova, entende? E eles, por exemplo, eu fiz a entrevista com esse colonizador, só que eu disse para ele que eu estava impressionada com o sucesso lá de Alta Floresta, eu era professora da UFMT, ele me deu a entrevista. O discurso dele é interessantíssimo, porque o discurso dele é o discurso do civilizador, mas todos eles têm esse discurso do civilizador, o próprio governo tem. O Figueiredo, ele foi lá à Alta Floresta fazer uma viagem à Alta Floresta, porque o dono de Alta Floresta, esse senhor, o dono da Indeco, a empresa de colonização, é ele, é uma empresa familiar, ele, os filhos, ele dizia que lá era o local do sucesso e só não dava certo lá quem não não trabalhava, quer dizer, na verdade, ele te dá a configuração da cidade do trabalho, né? E eu tenho falas muito boas, relatos muito bons de certos colonos e tem um deles que é paradigmático, né? Ele fala o lugar aqui é do patrão, o futuro, desculpe, o futuro aqui é do patrão. Eu até escrevi vários textos dessa experiência, não só de Alta Floresta aí no caso, porque eu também entrevistei duas líderes sindicais mulheres, as duas ameaçadas de morte, uma delas, eu entrevistei, ela estava com uma mulher da Guarda Nacional com metralhadora e um policial com metralhadora. A entrevista, até para ir ao banheiro, ela ia acompanhada da policial. Ela apareceu, inclusive, no Fantástico. entrevistei também uma outra no Norte de Mato Grosso, porque essa que eu entrevistei acompanhada de Joelma, a Joelma, ela deu até uma entrevista no Fantástico, porque a estratégia deles era divulgar cada vez mais as ameaças de morte que ela recebia, né? E tem um grupo aí no Rio de Janeiro de artistas, Camila Pitanga e vários outros que se movimentaram também, e aí ela teve esse espaço para contar, para denunciar. A Joelma é uma figura incrível, porque ela teve o marido dela que era presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais lá no sul do Pará, em Rondon do Pará, e ele foi assassinado na frente da casa dela, ela, ela, os filhos e tudo. E a outra que eu entrevistei, uma líder dos Trabalhadores Rurais, presidente também dos sindicatos, na cidade de Confresa, que fica no norte de Mato Grosso, também mais próximo para o sul do Pará. Dona Aparecida Barbosa e a Aparecida Barbosa, eu estava entrevistando-a e no momento em que eu estava marcando, aliás, eu estava marcando a entrevista com ela, era noite, apareceram quatro pistoleiros, né? E ela me indicou que era um pistoleiro, mas ela estava aguardando o filho, o filho estava doente, com dor de garganta, e isso, eu e ela lá, num local. No bar dela, um barzinho que vendia sorvete. Aí, fiquei lá, claro que eu não vou sair de lá levar essa história da falta da covardia para a vida, então, fiquei lá com ela e depois o filho chegou e quando o filho chegou, minha pensão era pertinho de lá e eu fui, inclusive, a pé mesmo, atravessando, eram meio escuros, locais, tal. Então, você vê que é muita violência, muita ameaça, né? Essas mulheres, elas deram entrevistas excelentes, mostrando essa violência aos trabalhadores rurais e a questão do trabalho escravo, porque aí eu redirecionei um pouco minhas pesquisas nesse momento, né? que foi há uns três anos atrás, quatro anos, uns cinco anos, agora que eu estou meio que redirecionando novamente para outras questões, mas eu trabalhei com a questão do trabalho escravo contemporâneo, mas para trabalhar a questão das condições sociais e políticas que cercam os trabalhadores rurais para que você discuta o trabalho escravo contemporâneo, entende? Não, você partir da ideia exata que você vai ter a constituição de um trabalhador escravo contemporâneo, mas nós vamos trabalhar a ideia de que você tem condições políticas e sociais que provocam e possibilitam se constituir essa mão de obra que vai ser denominada. E aí, nesse sentido, eu e Ângela de Castro, escrevemos esse livro, Trabalho Escravo Contemporâneo, que é Tempo Presente e O Uso do Passado. A gente escreveu esse livro porque a Ângela na primeira parte faz a discussão, a análise institucional das práticas que o próprio Estado vai ter para denunciar o trabalho escravo e agir em cima dele, os auditores fiscais e tudo mais, essa criação da instituição no âmbito do Ministério do Trabalho. E eu fico com a parte onde eu retrato essas minhas pesquisas em LOP, em que eu entrevistei essas mulheres, em que eu estudei esses trabalhadores, em que eu entrevistei muitos trabalhadores, reunir essa pesquisa toda que mostra essa precarização e vulnerabilidade dos trabalhadores pobres na Amazônia, em constante movimento, porque eu até falo de uma cartografia desses trabalhadores na Amazônia que estão constantemente em deslocamento. Amazônia